oi gente tô aqui com outro vídeo olha gravando aqui a aqui não tem ninguém nessa quadra não gente aqui saíram todos já jogasse que foi tomar banho com certeza mas é uma outra avenida passa uma lá em cima e passa essa aqui em baixo eu tô na de baixo e lá na frente da uma pizzaria olha a atenção não deu tô pisando cabo caindo aqui continua a mesma quadra a gente é grande olha aqui tem o pé de bolso tem pé de manga tem pé de reticum eu conheço reticum é de goiaba e as árvores com certeza essas são centenárias né olha estão vendo linda e ainda não acabou é a mesma quadra ainda de jogar aí eu não sei é jogar bola de salão bola é de terça que a rei é um lugar muito gostoso muito lindo e olha outra árvore centenária também eu tô falando pouco gente porque eu tô rouca e os carros tá passando daqui a pouco começa a torcer aquelas árvores lá do outro lado da outra avenida olha aqui é tampada as árvores fechar uma com a outra que coisa linda olha 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 essa essa que chora encofou ficou muito 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 lindo E tem que prestar atenção Agora acabou a quadra É aqui que termina Já começa uma outra pracinha E aqui continua as árvores Os arvoredo lindo, 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 lindo E eu estou aproveitando e fazendo uma caminhadinha E prestando atenção onde eu piso Senão já acaba caindo ainda Olha que lindo esses arvoredo, gente Então arzinho fresquinho, agora gostoso Olha que gostoso Andar nesses verdes A natureza é tudo Tudo que Deus deu de tudo bom para nós A natureza é uma coisa gostosa Perfeita Para respirar Bom, gente, vou parar por aqui Good more pros de fora Ou bom dia Boa noite para nós aqui Então bye bye Inclusive é hora aí Tchau para nós, né? Até o próximo Se Deus quiser e Ele quer